Shalom para todos vocês, é isso aí. Nesse momento pode ser para você um boa tarde, ou uma boa noite, ou até bom dia mesmo, né? Bom, seja o momento que você for ouvir, assistir esse vídeo, a paz de Cristo Jesus para todos vocês, né? É isso aí, você está em sintonia, está assistindo agora exatamente o canal do Youtube do Elias Evangelista, né? É isso aí. E agora eu vou louvar um pequeno hino da Arpa Cristã, de número 585, Jesus me satisfaz. Veja lá como é lindo. Assista! Mas não esqueça de você inscrever-se abaixo desse canal. É possível que você ainda não esteja inscrito, mas caso você for inscrito, você tem outra forma de também ajudar o canal, né? Você pode dar um like aí, clicar ali no joinha, né? Você pode fazer um comentário abaixo e também compartilhar em todos os seus contatos, certo? Vamos nessa! No canal do Youtube do Elias Evangelista, assistir mais essa apresentação, para a glória de Deus e satisfação de todos vocês que apreciarem, ok? Jesus me satisfaz, e gozo sua paz, com ele vou, contente estou, Jesus me satisfaz, Jesus me satisfaz, Jesus me satisfaz, e gozo sua paz, com ele vou, contente estou, Jesus me satisfaz, Jesus me satisfaz, É isso aí! Não se esqueça de se inscrever abaixo desse canal, E bem vos vá, xalão para todos vocês! É isso aí!